Olá a todos vocês, bom gente, eu vim aqui fazer mais um vídeo concernente a matemática como as pessoas me indagaram quando fiz um vídeo sobre o evangelho, se Jesus tinha construído um novo evangelho. Existe um jargão comum, os quais as pessoas utilizam, daquela expressão que nós estamos no tempo da graça, nós não estamos mais na lei. E eu fui analisar essa questão, é uma questão comum, para as pessoas informarem, não, e até a questão das dispensações, agora nós estamos na dispensação da graça. Mas será que existem diferenças entre lei e graça no Antigo e Novo Testamento? Será que existe alguma diferenciação entre lei e graça no Antigo, entre lei e graça no Novo? Algumas pessoas podem cogitar, não, professor, mas a graça não existia no Novo Testamento, existia apenas a lei. A graça só havia existido com o Novo Testamento e não mais a lei. Será que isso existe? Bom, Deus deu a lei, mas a graça existiu no período dos patriarcas, Moisés, etc., será? Bom, que a lei existiu no Antigo Testamento, nós encontramos em Êxodo 24, 12, que diz, então disse o Senhor a Moisés, sobe a mim ao monte e fica lá. Presta bem atenção no que vem agora. E dar-tei tapas de pedra e a lei e os mandamentos no plural, que tem o escrito para os ensinados. Então, lei e mandamentos. Beleza? Tranquilo? Em hebraico nós temos... Bom, essa expressão em Hebraico. Segundo a narrativa, acima, o Senhor daria duas coisas escritas, lei e mandamento. Eu coloquei no singular, vou explicar porquê. Você vê que a tradução no português colocou mandamentos no plural, o qual está totalmente equivocado, pois o vocábulo de Ramitsevá está no singular. O que é a lei? Vamos entender o conceito hebraico e o conceito grego. O vocábulo hebraico para lei, lei, é Torá, cujo significado se tem direção e instrução. Conceito grego. O vocábulo grego para lei é Nômos, cujo significado se tem regra, costume, uso ou tradição. Agora, o que é mandamento? Vamos entender o que é cada uma das coisas. Conceito hebraico. O vocábulo hebraico para mandamento é Mitzvá, cujo significado se tem comando, obrigações. Então, você vê aí que lei é Torá e mandamento é Mitzvá. Conceito grego de mandamento é Entolê, cujo significado se tem comando, ordem e etc. Bom, dando continuidade. O que é graça? Bom, no hebraico, graça é Ren, cujo significado se tem, favor, popularidade e etc. Já no grego é Káris, que se tem generosidade, gratidão, favor e etc. A graça existiu no período da lei? Essa é uma questão. Será que a graça existiu no período da lei? Eu não vou ler todo o conteúdo para que não tome muito tempo no vídeo e você depois possa adquirir esses bolsos lá no site. Mas, uma grande demonstração, o que Deus pretendia quando concedeu a lei a seu povo, não era uma justiça produzida por obras. Israel não compreendeu que era uma maravilhosa expressão da graça divina. Isso porque o objetivo da lei nunca foi condenar o ser humano antes, pelo contrário. Foi apenas apontar as justas ordenanças de Deus e trazer o ser humano de volta a comer com Deus. Se não o conseguiu, foi por causa da atuação do pecado. Ninguém pode negar que a lei é boa, porque o próprio Paulo frisou o seguinte, dizendo da lei. De fato, a lei é santa, lembra? A lei e mandamentos. Não, o que Paulo diz? A lei é santa e o mandamento é santo. O justo é bom. Romano 7, 12. No Antigo Testamento, o exemplo supremo da graça foi a redenção do povo hebreu do Egito e seu estabelecimento na terra prometida. Isso é a maior manifestação da graça de Deus no Antigo Testamento. Isso não ocorreu devido a algum mérito da parte de Israel, porque não tinha nenhum. Mas, independentemente de suas iniquidades. Deuteronômio 7, do 7 ao 8. Outro exemplo da graça se vê em Êxodo 3, 19 ao 21. O qual diz... Então Deus fez um monte de desgraça no Egito. Mesmo assim, ainda o povo de Israel, Deus deu graça para que o povo ainda saia com um monte de coisa. Isso é a graça de Deus. Tudo bem que vocês não vão entender, mas é. A graça sempre existiu ou veio por Jesus? Essa é a questão agora. Segundo João, muitas pessoas usam esse versículo aqui para colocar e frisar que a lei veio por Moisés e a graça veio por Jesus, dizendo o seguinte, João. 1, versículo 17. Porque a lei foi dada por Moisés. A graça e a verdade vieram por Jesus Cristo. Veja bem, isso aqui é o escritor retratando. Não é um dito de Jesus retratado pelo escritor. Apenas o escritor raciocina e coloca isso. Existe problemática? Vamos entender se existe ou não? Vamos lá. O versículo se trata de uma visão parentética. O que é uma visão parentética? É quando você abre parênteses. O escritor vem tratando, por exemplo, mais de futebol. Daqui a pouco ele vem tratar de comida. Depois ele volta a tratar de futebol novamente. Então a comida seria uma visão parentética. E aqui no Evangelho de João existe essa visão parentética. O versículo se trata de uma visão parentética, pois o capítulo todo sequer faz menção de alguma lei. E João nunca retornou o assunto no corpo do seu Evangelho. Você não vai ver João tratando sobre graça no seu Evangelho. Ele vai retratar apenas aqui, especificamente, e acabou dentro de uma visão parentética. Isso poderia ter até como um rapaz legômeno. Está certo? Dentro da crítica, teria apenas como uma única citação e não existir mais dentro do seu corpo textual. Assim como a graça é espiritual, a lei também é. Ou seja, como eu falei, olha o que Paulo diz em Romanos 7,12. Assim a lei é santo, já fiz menção disso, o mandamento santo, justo e bom. Olha o que ele vai dizer aqui embaixo. Porque bem sabemos que a lei é espiritual, mas eu sou carnal vendido sobre o pecado. Depois você lê as minhas análises. Está certo? Provas que a lei continuou no Novo Testamento. Aí existe referência em Coríntio. Aqui que Paulo faz uma comparação com Deuteronômio. Tem bastante referência. Existe sim. Aí tem outra questão que eu acho interessante. Paulo observou que Deus considerou Abraão justo antes da circuncisão. Então afirma que a circuncisão só serviu como um selo sobre um pacto já feito com base na fé de Abraão. Graças também. Portanto, a fé e não as obras prescritas pelo Código Mosaico trazem justiça, segundo Romanos 4,1. Análise de Paulo. E Abraão serve como protótipo não só do judeu crente, mas do crente em circuncisão, gentílico também. Dessa forma, Paulo demonstra que está longe de anular a lei, pois a justiça de Deus é consistente com o princípio da fé encontrado na própria lei. Então isso o que é? Graças, senhores. Bom, eu até vou pegar outra questão aqui interessante. Que ele diz assim, Primeiro Coríntios fornece um campo maduro para recolher informações sobre a visão de Paulo, sobre a lei. Paulo apoia seu argumento para excomungar aqueles dentro da igreja que se recusaram a se separar da má conduta sexual gentílica, citando um dito que recorre muitas vezes em Deuteronômio e faz o mesmo ponto com respeito a Israel. Estão aqui as referências, depois os senhores podem analisar. Pedro não abandonou a lei, tanto que Pedro foi repreendido por Paulo lá em Gálatas 2.11 ao 16. Depois você lê esse texto para não delongar esse vídeo. Para ver a citação, qual citação é essa aqui? Sabendo que o homem não é ajustado pelas obras da lei, é claro que Pedro estava fazendo uso da lei para os gentios. Portanto, a lei continuou com os apóstolos, tanto que no Conselho de Jerusalém, os mesmos escreveram cartas sobre algumas leis. Atos 15, 19 a 20, depois o senhor dá uma lidinha lá, tá? Bom, senhor, esse aqui é um pequeno esboço, conforme eu li aqui para os senhores verem, que realmente lei e graça sempre existiram, tanto no Antigo quanto no Novo Testamento. Então, sempre existiu lei e graça, tanto em um quanto no outro, tá certo? Então, eu exposto em um pouco o senhor, eles entram lá no meu site, www.professorfábiosabino.com.br Não se esqueça de se inscrever no meu canal do YouTube e não se esqueça de curtir a minha fanpage no Facebook, que é Professor Fábio Sabino. Então, assiste esse vídeo aqui para acabar com isso, que as pessoas dizem, ah, agora eu estou no tempo da graça, não estou mais no tempo da lei. Então, aqui estão algumas provas, adquire os bolsos e você vai ler por completo, ver as referências bibliográficas e compreender e entender que lei e graça sempre andaram juntas, sempre andaram juntas, tanto no Antigo quanto no Novo. Logo então, não venha com as fotos da carochinha me dizer, é porque agora nós estamos na graça. Então, isso é desconhecer toda a literatura bíblica os quais o senhor, o qual os senhores têm em mãos. Tá certo? No senso, até mais.